Olá, eu sou Carlinhos Moreira e esse é o violão para todos. Hoje vamos continuar praticando as mecânicas para a independência da mão esquerda. Nós já fizemos 20 dos 24 exercícios. Agora vamos passar para o vigésimo primeiro, cuja sequência é 4, 2, 1, 3. Você pode fazer isso em qualquer região do braço do instrumento. Nós vamos fazer na segunda casa até a quinta. 4, 2, 1 e 3. Você pode fazer isso em todas as cordas, pode fazer em qualquer região, mas nós sempre vamos fazer alguma variação. 4 e 2 na corda 1, 1 e 3 na corda 2. E eu vou fazer isso duas vezes. Repete. Agora eu faço a mesma coisa começando na segunda corda. 4, 2, 1 e 3 na terceira. E repito. E aí começo tudo de novo. Ou seja, só vou usar as três cordas. Ok? Então primeiro vamos fazer de forma lenta, em semínimas, uma nota para cada tempo. Um, dois, três, quatro. E aí Amém. 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 Agora você já sabe. Vamos dobrar essa velocidade. Vamos fazer duas notas para cada tempo. Preparado? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Certo? Então, agora vamos fazer em semicolcheias. Quatro notas para cada tempo. É um pouco mais complicado, mas com a prática tudo se resolve. Lembre-se, é importante que você faça o lento bem feito. Ele que vai te proporcionar a chance de fazer o rápido também bem feito. Ok? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Antes de ir para cada tempo. Vamos lá. Vamos lá. Ok? Então lembre-se, já está disponível a nossa primeira apostila para iniciantes no violão popular para adquirir. É só entrar em contato pelo e-mail profcarlinhosmoreira.com E você também pode se tornar um membro do canal, ajudar a gente a crescer e também ganhar benefícios, partituras exclusivas, todos os arquivos em PDF dos exercícios aqui propostos, além de poder fazer aulas, videochamadas comigo em particular. Ok? Põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos. E aí 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 E aí